chamar a atenção no outro ou tu sentes que ela não imagina, tu sentes que ela não te dá a devida atenção que tu necessitas a tal situação do carneiro, da tal agitação que tu sentes ou queres atenção e depois mais persistente e muitas vezes és tu que tomas iniciativa e saiu a carta do touro ela está mais parada, mais acomodada então esta carta do leão diz que vocês necessitam um bocadinho valorizar-se um ao outro, valorizar Exato, eu também vou muito por aí aliás, aqui eu acho que a principal diferença é que Rogério, tu és uma pessoa que tens uma atitude muito mais de querer fazer de querer levar avante tens genica, tens agitação principalmente ligado com o relacionamento portanto tu queres iniciativa tu queres o relacionamento, tu queres ir em frente enquanto que a outra pessoa nem tanto está mais está mais numa questão de olha, diria até um bocado marasmo estás a ver? a coisa é tudo muito parada não existe ali uma persistência não existe ali uma energia de querer avançar percebes? no entanto a carta que saiu a seguir que tem a ver com o vosso relacionamento juntos como dizia a Sandra é uma carta boa portanto isto significa que o relacionamento ele até poderá evoluir agora como eu te dizia inicialmente nós atraímos pessoas para a nossa vida exatamente porque nós precisamos de aprender alguma coisa com aquela pessoa então basicamente o que é importante que tu aprendas é a travar estás a ver? tu estás muito acelerado e é importante que tu saibas também dar tempo para que a outra pessoa se possa de alguma forma possa se habituar à ideia ok? e possa ir ao seu ritmo porque tu tens um ritmo muito acelerado tu querias para ontem e ainda não está e já devia estar estás a ver? e a pessoa que com quem tu estás a criar este relacionamento tem um ritmo muito diferente do teu muito mais calmo muito mais de ok vamos ver deixa eu ver o que é que isto vai dar ok? então se tu conseguires ter esta atitude um pouco mais de paciência de calma a carta que sai que fala sobre o relacionamento de vocês os dois juntos é uma carta muito interessante pronto o leão tem a ver com mesmo até um lado mais criativo um lado mais alegre bem disposto brincalhão da vida portanto isto pode te vir a dar um relacionamento até muito interessante mas é necessário que tu da tua parte tenhas esta capacidade de travar um bocado ok? não ir com tanta cedo ao pote saber ir um pouco com mais calma com mais paciência porque lá está como eu te dizia a tua aprendizagem com este relacionamento é exatamente o desacelerar estás a ver? tu vais aprender com esta pessoa o ritmo que ela tem ela vai te ensinar um ritmo mais calmo mais leve tens a ideia? portanto se tu quiseres aprender isto se quiseres aprender a andar mais devagarinho a saber apreciar melhor as coisas a não correr tanto se quiseres aprender isto esta pessoa é a pessoa certa para estar na tua vida e tu podes aprender isto com ela e tirar até grande proveito não só em relação ao relacionamento mas em relação a muitas outras coisas na tua vida ok? o importante é tu cederes neste aspecto e saberes ter mais calma mais paciência ok? porque como te disse a última carta a carta de vocês dois juntos é muito boa portanto provavelmente isto significa que se tu souberes aprender o que tens para aprender com esta pessoa o relacionamento correrá bem mas tens que dar este passo percebes? e aliás repara não quer dizer que a outra pessoa também não tenha que acelerar um bocadinho contigo portanto se tu tens que aprender com ela ela também tem que aprender contigo não é só de uma das partes só que repara se tu estás à espera que seja a outra pessoa a ter a consciência para tomar essa atitude vai demorar mais tempo quando tu já tens esta consciência e tu já podes tomar essa atitude então se tu fizeres até meio da ponte ou seja se desacelerares um bocado como vais por lá futuro leão olha lá está outra vez o leão e o touro não é? certo é claro o leão e o touro a esquerda de qualquer coisa parabéns e o origem exatamente depois chegamos ao fim e vamos o que é que mais? é sim Sara ora bem passado passado é uma carta vocês estão a ouvir? sim sim está a ver interferências eu não consigo ok pronto tivemos a falha mas já estamos de volta ok a carta do passado é uma carta que fala muito tipo formiguinha que vais buscar comida para levar para um formigueiro estás a ver? é leve e traz leve e traz muito trabalho muita responsabilidade muita organização planeamento assim é muito peso ok a carta do touro é uma carta um bocadinho mais leve já diz que ok pronto eu agora já deixei isso para trás agora já estou numa fase um bocado mais calma mas mesmo assim é uma carta ainda um bocado para a área profissional é uma carta ainda um bocadinho parada há talentos dentro de ti que têm que saltar cá para fora e se tu continuares no mesmo que estás a fazer agora vai ser pouco há uma necessidade de tu trabalhares um bocadinho mais aqui o que dizia a Sandra o sair da zona de conforto o arriscar mais o fazer coisas diferentes o mudar mesmo até de uma forma radical estás a ver? tipo vou para outra coisa completamente diferente não quer dizer atenção não quer dizer que vais saltar tipo agora deixo isto e passo a ter aquilo não o touro é uma carta que precisa de segurar que consegue chegar ok? faz sentido para ti? sabes Cristina e é muito importante tu assumires um compromisso contigo própria com a tua felicidade estás com outra pessoa porque tens que admiras essa pessoa e ela está contigo também porque te admira sabes? e que tens que aprender sempre alguma coisa com ela isso é muito importante falar sobre isso porque eu vou ver como deve ser ok? mas sim Daniela para mostrar a sua originalidade não estar à espera de ninguém não estar à espera se calhar de outras pessoas irem consigo ou aceitarem isso vá sozinha faça aquilo que você acha que é melhor e mostre a sua originalidade brilhe por si não esteja à espera de ninguém e pronto e em princípio é uma carta muito boa ok gostei muito Daniela olha sabes esta é uma carta muito interessante porque tem a ver com uma vertente muito revolucionária fora da caixa até pode ser mesmo que neste momento estejas-te a sentir um bocado incompreendida em relação aos outros é como se tu tivesse uma visão que os outros não têm tu consegues ver coisas e tens ideias e maneiras de ser que as outras pessoas que estão à tua volta não têm e se calhar não te compreendem e por isso é que tu às vezes até te podes sentir um bocadinho desenquadrada estás a ver como se não pertencesse ao sítio onde estás e às pessoas que estão à tua volta eu gosto muito desta carta do aquário explicar desta forma imagina um farol ok e quando o farol está ligado à noite as pessoas que moram à volta desse farol elas não gostam do farol porque elas têm que fechar as persianas para não ter para poder dormir porque ele está ali aquela luz a noite toda mas quem está no mar alto e vê o farol fica super feliz porque pensa olha ainda bem que está ali o farol que assim mostra-me que ali é terra ok então tu és este farol ou seja tu brilhas e precisas de brilhar não é que tu vais ser compreendida com as pessoas que estão à tua volta porque elas não conseguem compreender o teu brilho mas quanto mais tu brilhares quanto mais tu mostras ao mundo a tua originalidade as tuas ideias fora da caixa as tuas criatividades mais tu vais chamar a atenção de pessoas que se calhar estão do outro lado do mundo ou que estão em outra visão é normal você está a sentir isto agora cada vez mais forte porque nós estamos a entrar na era da aquária já me deve ter ouvido falar sobre isto ou seja toda aquela ideia de esotérico o nome o que doente é um todo que não é só eu vou operar aquele sítio não há muitas outras coisas que estão para além disso inclusive a própria alimentação da pessoa a vida que a pessoa a leva tudo é uma consequência para a pessoa chegar ali àquele ponto ou ao ponto da doença então eu acho que há cada vez mais médicos a pensar dessa forma que a pessoa que é só que a pessoa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto